Olá galerinha do YouTube vamos continuar nosso sistema de tiles a gente deixou assim né terra uma área com gramado beleza agora a gente vai mudar o sistema vamos colocar as variáveis dentro da função de leitura deixa eu remover aqui esse text.f a gente não vai utilizar mais e vamos aqui para o redtile né nossa funçãozinha colocar aqui as variáveis de linhas e colunas não precisa dar valores aqui porque eu vou já inicializar ela fazendo uma leitura né então vou remover também o nosso fscanf ele vai estar lendo as posições do mapa né a linha e a coluna e já vai estar atribuindo valores de nossas variáveis vamos colocar também a nossa matriz de caracteres né agora a gente pode atribuir valores para ela vão ser as linhas e as colunas não precisa ser valores fixos a matriz já vai ser inicializada com o tamanho certo também vamos remover aqui a funçãozinha que faz a leitura do mapa o nosso last for né vai contar as linhas aí fazer a leitura de todas as colunas vamos fazer um teste funciona do mesmo jeito ok belezinha agora a gente vai criar um sistema para poder tá fazendo zoom né ampliando os nossos tais não nosso mapa então vou criar um uma variável que de bitmap um ponteiro para o bitmap vamos criar aqui com o tamanho da janela screen width e screen 8 né para a gente poder fazer o zoom a gente vai utilizar o street split então a gente precisa limpar o nosso bitmap né usar aqui o clear to color vou colocar colocar o nome do nosso bitmap vou colocar na cor transparente e é isso aí aqui eu também vou tá colocando o nosso mapa né nosso MP ele vai ser gerado aqui dentro da função belezinha agora o tamanho da janela width eu vou criar uma variável aqui de tipo inteira vou chamar de zoom ela que vai tá ampliando aí os nossos tiles né começar aqui com um e a gente vai tá multiplicando o tamanho da screen pelo nosso zoom quando eu dobrar vai dobrar o tamanho dos sprites ok tanto para largura quanto para a altura aqui embaixo eu vou tá apagando todos os bitmaps ali porque eles são temporárias já fizeram o que tinha que fazer então a gente pode excluir então vou utilizar o destroy bitmap vou tá destruindo os 26 de uma vez só aqui eu vou trocar o MP pelo bitmap né nossa canvas e ela que vai estar sendo ampliada aqui eu vou utilizar o street split ela vai receber o nosso bitmap nossa fonte o MP a posição 00 o tamanho da janela que a gente quer que fica no caso ali eu vou utilizar o zoom né quando eu ampliar ele vai dobrar tanto para largura quanto para altura ponto e vírgula é isso aí e aqui é underline w né esqueci tá certo é W maiúsculo belezinha é TCH né confundindo aqui com Street Fighter belezinha vamos testar beleza só que aqui tá deixando rastros né porque eu coloquei o valor errado ali eu tenho que descontar as duas linhas das linhas e colunas né da informação ali belezinha agora a gente vai utilizar o zoom vou duplicar colocar o número 2 já já dobrou aí o tamanho da nossa prática bem simples o sistema né se eu quiser quadruplicar aí fica bem grandão nem cabe a gente pode estar manipulando isso fazendo animação ou ampliando o nosso mapa né os nossos personagens bom agora eu vou colar um mapa diferente vamos testar ficou assim eu diminuir aqui para o pessoal ver colocar dobrado é isso aí colocar um belezinha a gente tem o lago temos o gramado temos umas pontes umas escadinhas paredes bacana só pode fazer em casa jeito que achar mais legal escolher os espalhos que quiser vamos alterar aqui vamos fazer um recurso a mais eu vou estar dividindo a screen por dois assim eu posso diminuir o nosso mapa mais ainda né precisar fazer um zoom alguma coisa assim então ele já vai iniciar pela metade fazer a mesma coisa aqui pronto para a criação da bitmap dividir por dois tanto a altura quanto a largura vamos testar bacana é joia dá pra fazer tipo o sim city né é isso aí e aí aqui eu tô vendo que tem um probleminha né a ponte tá virando escada e escada tá virando ponte eu devo ter errado alguma coisa eu devo ter errado alguma coisa a ponte aqui é o y tá tudo certo assim eu troquei aqui o o y x pelo x y fugir da escola testar de novo agora sim agora ponte tá no lugar certo e é isso aí que mais a gente pode fazer assim vamos melhorar que o sisteminha ao invés de ficar criando vários ponteiros assim um por um eu vou utilizar tudo isso com laço for só que eu vou ter que fazer um sistema aqui meio complicado né nós vamos fazer a contagem até 26 são 26 letras 26 26 endereços eu vou criar uma variável de tipo char que vai ser o endereço colocar só end colocar 20 caracteres né já tá bom e aqui eu vou iniciar ele com as primeiras letras do endereço ponto ponto barra tiles barra beleza agora eu tenho que estar juntando isso né com a letra a b c a gente já sabe como fazer é só pegar um char e adicionar 97 então vai ser 97 mais o i né tá contando até 26 vai ser o a o b o c e assim por diante eu vou criar uma variável char para poder guardar isso né um vetorzinho colocar oito posições tá bom tem que inicializar ele com um espaço vazio eu vou guardar esse caractere dentro vou auxiliar na posição 0 a primeira posição e vou juntar eles com a função strcat vou estar unindo a letra que eu vou pegar ali né uma das 26 letras que lá está contando vou juntar elas com ponto bmp e aqui embaixo com strcat vai ficar faltando o ponto ponto barra tiles somente junto com strcat novamente o endereço que é o ponto ponto tiles barra com o resto da string que é a letra mais o bmp assim eu tenho o endereço completo contado 26 vezes já é um jeito bem bacana aí agora eu colo ftaio aqui eu vou colocar o ídolo a sufor e eu vou substituir o endereço de um pela variável ainda né o endereço ali de todos dessa forma eu atribuo o endereço para todos os bitmaps de uma vez só a gente pode apagar tudo aqui aqui é ponto e vírgula né e vai funcionar direitinho vamos fazer um teste aí já já funcionou aí a nossa substituição é bacana né só que essa tela azul que tá faltando alguma coisa pera aí nossa árvorezinha aqui a letra z e no mapa eu tenho a letra z quer dizer que tem alguma coisa errada aqui é o tamanho do invertir aqui né coloquei 41 51 é 51 41 vamos testar já já apareceram as árvorezinhas aí bacana é isso aí nosso sistema tá pronto espero que o pessoal tenha entendido tenha gostado a gente aprendeu bastante coisa com esse sistema pode ser aplicado em outras situações ok é o que vale aí a gente aprender quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu o que é isso aí